Olá, internautas, começando agora mais um vídeo exclusivo, exclusividade para você que sempre navega aqui no nosso portal programaartebrasil.com.br, seja sempre muito bem-vindo, está gostando? O que você acha do nosso site? Mande a sua sugestão, aqui no nosso site tem o Fale Conosco, você pode falar o que você quiser, a forma que você quiser participar, você pode também nos mandar um e-mail, artebrasil.com.br Hoje a nossa técnica vai ser reciclagem, para você reaproveitar jornal, e quando a gente vê esse trabalho, a gente não imagina, mas cadê o jornal, né? Vocês estão perguntando em casa, ô Rogério, mas cadê o jornal? O jornal, gente, é com esse detalhe aí da moldura, e quem vai nos explicar é a Dolores, eu queria que você falasse seu sobrenome, como é que é? Macaianni. Macaianni. Italiano. Italiano. Seja muito bem-vinda, viu, Dolores? Obrigada. Lindo o seu trabalho, super diferente, não? Ele é bem legal, e dá, assim, eu fiz na moldura, né? Mas aí dá para você adaptar em caixinhas de MDF também. Certo. Aí você quer por uma foto antiga, ou colocar alguma flor, e não sabe como pintar, então a gente também faz com a reciclagem do jornal. Que maravilha. E o bacana é que você pode reaproveitar, né, os jornais, porque diariamente, para quem assina os jornais, sabe, né, a quantidade de páginas que são produzidas, que às vezes você ou deixa lá para o animal de estimação, mas às vezes nem é suficiente, né? Às vezes até sobra demais. Demais. E tem, assim, o jornal também é acessível, é barato. Sim. A gente usa produto super barato para envelhecer, né? Olha só, esse aqui é um jornal, né, que tem aqui, as informações já são ultrapassadas, então você tem que reaproveitar mesmo. Como é que a gente faz, então? Tá, o primeiro passo é você amassar o jornal, tá? A gente amassa. Eu fiz em meia folha, mas você já pode trabalhar na folha toda, tá? Tá. A gente amassa, aí você não abre ela toda. Eu vejo que você está de luvas, é isso? Então, porque o jornal deixa a mão da gente muito escura, né? Verdade, como dá tinta. Aí na televisão, aí não fica muito legal, entendeu? Ah, entendi. Aí no ateliê a gente acaba indo com a mão mesmo e lava mesmo. Ó, o que a gente faz aqui, esse amassadinho e colamos, tá? Aí você passa a cola. Para quem tem aflição também no jornal, pode usar nas roupas, né? Pode, porque realmente a mão fica escura, tá? Aí se você for fazer, às vezes o pessoal ali na aula faz em maior quantidade, porque você tem que deixar secando naturalmente. Então você vai fazer já vários jornais, então a tua mão vai ficar preta, né? Tá. Fazemos isso, colamos, tá? Então você vai verificar que a parte de cima lá está menorzinha, porque tem que ter esse amassadinho. Certo. Tudo bem? Aí ele fica com esse efeito colado aqui, ó. Aqui ele está bem coladinho. Tá vendo que dá uma diferença no tamanho. Certo. Tá? Então a folha toda vai dar diferença. Olha a diferença, porque você amassou, claro que vai diminuir um pouco, né? Certo. Tá. Aqui você só colou para mostrar isso, não? Você cola numa outra? Não, eu trouxe... Tá. Não, aí eu aproveito para fazer outra caixinha, mas eu colei para mostrar para vocês como que fica o resultado, tá? Esse jornal, qual que é? O Jornal São Paulo Zona Sul, é isso? Esse é. Ah, esse jornal aqui eu não conheço, não. Não, é do meu bairro, né? É lá do seu bairro? Qual que é o seu bairro? O Jabaquara. Ah, o Jabaquara. Estou aqui pertinho. Ah, olha só, um beijo para todos do Jabaquara, então. Tem notícia boa lá? Tem. Olha lá. As ruinhas também. Ih, não sei não se a notícia está muito boa. Querem acabar terceira idade, ganha universidade com a paz. Com o museu fechado, o Dica é conhecer Casa do Grito. É? Onde é a Casa do Grito? Não sei. Deve ser no Museu do Ipiranga, né? Eu estou com esse clã. É no Museu do Ipiranga. Esse aqui você não leu, não, né? Não. Então tá bom. Colamos. Certo. Vem a parte da pintura, tá? Tá. Ele é muito escuro, então você vai pintar com a tinta branca. Tem que fazer esse processo. Que tinta que você utiliza? Olha, a base para artesanato, ela é um pouquinho mais consistente. Tá. Tá, mas independente disso, qualquer tinta branca não cobriu a primeira de mão, dê a segunda. Certo. Tá, e não tem problema nenhum. É mais aproveitar o que você tem nas mãos, né? Ó, fazendo esse processo aqui, que é realmente, ó, você está vendo a primeira de mão? Não cobre o suficiente, olha lá. Fica um pouco transparente. É assim, depois que ele seca, também melhora um pouquinho. Você começa a enxergar sem o brilho. Tá. Lembrando que tem que pintar com o pincel por causa das entranhas. Certo. Tá, às vezes você quer agilizar com o rolinho, aí vai ficar sem a tinta. Falhado, né? Falhado. Aí a hora da outra tinta não fica legal. Então quantas de mãos? Olha, uma de mão, se ela, se você viu que ficou o suficiente, deu essa cobertura, já é o suficiente. Aqui tem uma? Aqui tem uma. Nossa. Se ficar mais ralinho, aí dê a segunda. O Diego, nosso produtor, tá me avisando que essa técnica é sucesso no YouTube, é verdade? No YouTube, é. Você tem um vídeo com mais de 200 visualizações? Isso. Foi com essa técnica. Foi bem legal, o pessoal gostando bastante e produzindo, né? Porque daí o pessoal começou a me mandar depois e-mail, outras postagens que tinha adorado, que estava fazendo, que fazia sucesso. Até outros programas te chamaram. Também. Que ótimo. Bacana, hein? Muito legal. O YouTube realmente é uma excelente ferramenta de divulgação, não? É, e muito legal mesmo, eu fiquei muito feliz com o resultado. Tá. Tá? Ficou branquinho, tá? Aí vem a demão de dourado. Certo. Eu trouxe uma peça que eu fiz pro teu programa, em prata, pra mostrar... Aquela lá em cima? Isso, aquela que tá com a menina de chapéu. Ó lá. Certo. Tá? Aí, você pintou de branco, secou, sempre esperando o tempo de secagem, tá? Então, às vezes, o artesão, ele tá no comecinho, ele não espera os processos. Então, todas as técnicas têm o tempo de secagem. Tem que respeitar, né? Então, sempre, respeitando sempre esse intervalo. Você vai pintar de dourado, tá? Então, eu fiz o dourado e depois eu fiz a uma de prata. Aqui, no caso, esse tempo, então, só reforçando pra entrar com essa tinta dourada, quanto tempo eu aguardo? Olha, tem assim, calor, seca tudo muito rápido, né? Verdade. No friozinho, já demora um pouco. Você pode acelerar com o secador de cabelo, tal. O soprador, você toma um pouquinho de cuidado, porque pode queimar o papel. Tudo bem? Tá. Tá, ó, você vai passar uma de mão do dourado, lembrando das entranhas também. Então, sempre essa pintura vai ser feita com o pincel. Tá. Tá? Pra gente ter o melhor resultado. Feito todo esse processo... Já é essa etapa? Já é essa etapa aqui, ó. Olha como fica bonito, não? O efeito, né? Do metalizado. Tá? Aí você vai colocar ou numa caixinha, ou aqui na tela, pra gente sobrepor. Agora eu vou poder tirar a luta, tá? Essa tela aqui, você já colou uma... Uma decopagem. Uma decopagem. Como é que você colou aqui? Aqui eu usei um produto específico de decopagem. Uma cola? Uma cola para decopagem. Tá. Tá? Tem o pessoal que consegue fazer também com cola branca, né? Misturado com um pouquinho de água. Tá. Então, esse processo, a pessoa pode utilizar o que ela já sabe. Perfeito. Eu fiz com papel, já fiz com adesivo e faz também com guardanapo. Também dá certo. Também dá certo. Ok. Depois que você chegou nesse processo, o que a gente faz? A gente mede a peça, né? Que você vai colocar. Sim. No caso, eu coloquei ela no avesso, né? Tá. Medi, risquei, cortei, ficou no tamanho que eu precisava. Certo. Pra gente fazer essa abertura toda aqui, o enfeite, você centraliza o meio. Quer dizer, qual o elemento da figura que você quer destacar? Isso? Isso. Eu costumo fazer sempre o meio e destacar ela toda. Só observando que pegue a abertura desejada, né? Que consiga mostrar. Tá. Aí vem o corte de pizza, que a gente fala. Olha. Como é que é? Corte de pizza. Corte de pizza? É. Você tem que cortar. Não dá vontade de comer uma pizza agora. Nossa. Você também, né, Maurício? Que sabor, Maurício. Que essa fome. Pizza de bacon? Nossa, bem light ele, né? Light sim, esse horário, hein? Ah, como eu dou. Ó, centralizamos o meio. Eu falei do corte de pizza pra simplificar. Não era pra dar fome em ninguém, tá? Mas nós, como bons italianos, né, dona Maurício? Que somos. Fiz o meio. Aí você vai aqui. Ah, tá. Então, quer ver? Só vou pedir pra você inclinar um pouquinho. Então, você fez um corte aqui em mais, certo? Isso. E depois, em cada quadrado, né, você também corta assim, é isso? Corta assim. Ah, entendi. Que já vão ser as aberturas. As aberturas, ó. Aí você vem. Aí o que a gente tenta fazer, Rogério, é respeitar a distância. Mais ou menos três dedos. Então, você costuma cortar mais ou menos respeitando a distância. Certo. Depois, você vem com a cola branca. Cola todinha em volta, depois que você já cortou. Certo. Tá? Antes de você entrar no processo de colagem, você verifica se a abertura ficou satisfatória. Tá? Então, você já enrola alguns pra ver se tá satisfatório. Que seria esse resultado aqui. Ó lá. Certo. Tá? Então, eu colei, abri. Aqui, ó. Eu deixei pra mostrar. Desculpa, só reforçando. Essa parte aqui, você cola com... Com cola branca. Com cola branca mesmo. Isso. O meio todo, não. Você cola com dois dedos, três. Depende do tamanho do trabalho, tá? Então, toda a lateral vai ficar colada. O meio, ele é solto. Certo. Tá? Vem, enrola. Que é aquilo que eu fui fazendo ali, né? Aí, com a cola quente, você marca o teu trabalho. Certo. Segura um pouquinho, as pessoas, às vezes, soltam e acabam descolando, né? Uhum. Vem com o outro. Tá bom. E colamos aqui. Por sinal, tá bem quente a cola, né? Tá. Essa tá. Tava com medo que não ia dar tempo de esquentar. Tá? Chegamos já à reta final. Certo. Tá? Então, você já definiu. Você tá dando uma ideia? Pode colocar aqui uma foto, né? Da família. Pode, então. Eu tentei trazer, mas aí não deu tempo. Fica super legal. Você colocar uma foto e fazer retrô, né? Porque daí fica com aspecto envelhecido. Agora que você vai envelhecer a peça... Afinal de contas, tá na moda, né, Dolores? Retô, envelhecido. O vintage, né? Vintage. Aí a gente vai finalizar com o hidrobetume e o pincel, né? Vamos passar com o pincel. Tá. Tá? Eu só uso o hidrobetume por causa de mexer só com água. Mas se você for usar o outro... Ele é solúvel em água, porque tem o outro que daí é com solvente. Com solvente. Então, assim, o outro tem o cheiro mais forte. Sim. Tá? Aí a gente vem com... Esse... É hidrobetume? Hidrobetume. Hidrobetume. Ele já vem líquido assim? Não, eu já trouxe assim, mas aí ele vem na embalagem, vem durinho. Tá. Normal, a gente utiliza a água. Aí fica dois de betume por um de água. Ah, tá. Tá? Duas porções de betume pra uma de água. Pra uma de água. Tá certo. Tá? E vamos passando o betume na peça. Daria certo também fazer com aquelas pastas em cera? Também. Dá certo? Dá. Pode utilizar que dá sim. Tem, acho que, betume em cera, né? Tem. Tem até de outras cores, né? Tem o betume colorido, vermelhado. Olha. Você vai. Aí você vai medindo a sua quantidade. Se a pessoa passar muito, uma grande quantidade, aí pega um paninho úmido e já retira o excesso. Tá vendo? Assim, se tiver... Porque às vezes você no comecinho se perde, né? Aí você fala... Ou se empolga demais, né? Ou se empolga. Não conhece o produto. É verdade. Aí o que nós fazemos? Aí você vem com um paninho e retira o excesso. Tá. Então assim, ai, perdi meu trabalho porque escureceu muito. Não. Até é legal que aqui você pode deixar na cor desejada, né? Mais ou menos escuro. Com outro betume a gente faz dessa forma mesmo, né? Não é? Porque ele acaba saindo muito, você não consegue diluir muito e já vai com um paninho e retira o excesso. Mas a água também. Tá? Dá pra fazer a mesma coisa. Ok? Ok. Aí você passa. Antes disso, só dá uma dica. Mas lá no seu ficou mais escuro, não é isso? Então, lá ficou... Aí eu fiz o seguinte... O que você fez diferente? Primeiro, antes de usar o betume, já enverniza. Que se pingar betume na tua decopagem, não vai ter problema que você vai limpar, porque é a base de água. Ah, e você enverniza com o quê? Com verniz fosco. Verniz fosco. Tá? Depois aqui, lá ficou mais escuro por causa da tirada mesmo. Tá? Você finaliza, dá o tempo de secar já e você passa. Verniz, com brilho ou sem brilho. Certo. Tá? Eu gosto do brilho nessa parte de fora. Sim, pra dar um destaque, né? Pra dar um destaque maior. Tá? Tá. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ali tá mais escuro porque você fez mais uma de mão, não? Do betume? Não, acho que eu tirei menos. Porque aí, assim, você passa a quantidade aqui, ó. Você passando aqui vai dar uma cor. Verdade, né? Tá bom? Ficou bonito. Ficam duas opções, né? Diferentes, né? Você pode produzir aí na sua casa, ó lá, ó. Não ficou diferente? Ficou, né? Olha só. Que lindo que fica. Só isso, então? Só, meu amor. Fácil de fazer, não? Fácil de fazer. Gostei. Vamos aproveitar e mostrar os outros trabalhos? Então, aqui você fez. Você pode, então, fazer com esse efeito metalizado. Fica parecendo mesmo um alumínio, né? Então, aí eu fiz com a cor prata. A cor prata. Em vez de usar o ouro, eu usei prata. Ó lá. Pode fazer, então, numa tampa de uma caixa. Opa! Quase, Caio. Pode fazer aqui, olha, também, numa tampa de uma caixa. Mostrar, aproveitar e mostrar os outros trabalhos. Você também faz trabalhos aí usando os papéis de scrapping, é isso? Isso. Dolores, você está com um ateliê, isso? Isso, na Rua dos Buritis, no Centro Comercial Jabaquara. Certo. Aí eu dou aula de segunda a sábado. Ok, então, todo mundo do Jabaquara. E não só do Jabaquara, mas também da região de São Paulo, com acesso ao metrô. Isso, eu estou a 50 metros do metrô Jabaquara, então eu tenho acesso fácil. Então, depois você conta pra nós como é que foi a repercussão. Nós já passamos os contatos da Dolores? Já passamos o contato? O pessoal vai entrar em contato com você pra tirar qualquer dúvida, tá bom? Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Te espero mais vezes no Arte Brasil, tá? Obrigada. E esse foi o nosso vídeo exclusivo pra você, internauta, que todo dia está ligado aqui no nosso site. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri